Olá, estamos de volta aqui no Instagram da Converte. Hoje para falar com vocês sobre como fica o ingresso em 2021, já que a Converte anunciou que, infelizmente, não poderá utilizar as notas do Enem para ingresso no próximo ano. O professor José Alves de Freitas Neto vai esclarecer as dúvidas, principalmente em relação a como fica o remanejo dessas vagas para o vestibular tradicional. Então, se você tiver alguma dúvida, vai formulando aí a sua pergunta, que a gente vai tentar acompanhar os comentários durante a nossa transmissão. Vale lembrar que esse nosso canal de comunicação aqui, ele é dedicado única e exclusivamente para manter o nosso contato, a nossa relação com vocês com clareza e transparência. Esse sempre foi o nosso objetivo. Por isso que essa live, ela foi agendada um dia depois do anúncio da mudança do Enem, exatamente porque já previmos que muitas dúvidas iriam surgir. Então, aproveitem esse canal, aproveitem o nosso contato com vocês e obrigado por acreditar e confiar no nosso trabalho. Vamos juntos tocar aí o vestibular 2021. O professor já vai entrar. Eu acredito que ele já vai dar um bom parâmetro sobre essa questão do remanejo das vagas, mas vocês aí durante a transmissão podem ir mandando as suas dúvidas que a gente vai tentar acompanhar. Claro que são muitas dúvidas. A live vai ficar salva, sim. Então, fiquem tranquilos. E na medida do possível, a gente vai tentando responder. Vamos ver aqui se o professor já vai entrar para falar com a gente. Gente, tem muita dúvida em relação ao edital. A gente tem recebido isso muito nas redes sociais também. Então, fiquem tranquilos. O professor também vai falar sobre o edital hoje. É um ano atípico, como a gente já vem falando várias vezes. Muitas coisas precisam ser revistas e analisadas com muita calma. Então, o edital vai sair. Ele já deveria ter saído, inclusive. Já anunciamos que ele iria sair, mas alguns problemas impediram que ele fosse divulgado. Então, fiquem tranquilos que o professor vai dar um parâmetro melhor sobre como vai ser a divulgação do edital também. A gente vai falar sobre muita coisa hoje nessa live. Fiquem tranquilos que a gente vai atender o máximo de dúvidas possíveis aqui. Olá, Zé! Oi, Henrique. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem. Tudo jóia. Zé, eu acho que para essa live temos inúmeras dúvidas. A gente já pode começar bem diretamente, dizendo sobre como vai ficar esse trâmite de remanejo. Muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, mandaram muitas mensagens nas nossas redes sociais, criticando um pouco a decisão de não utilizar o Enem, dizendo que prejudicaria com isso muitos, os alunos, principalmente da rede pública. O que você teria a dizer para essa galera sobre esse apontamento, Zé? Bom, acho que as dúvidas são compreensíveis, mas nós fizemos várias análises dos cenários possíveis, considerando que a universidade tem uma estrutura bastante complexa, ela envolve não apenas os ingressantes, mas os alunos que já estão aqui e assim por diante. O ponto principal que nós vamos ter, e aí fala assim, vai ter um prejuízo precisando da escola pública? Não, porque nós estamos transferindo essas vagas do Enem com reserva de vagas dentro do sistema do vestibular. Basta vocês pensarem o seguinte, há muitos anos a Unicamp já tem aproximadamente 50% dos estudantes vindos de escola pública, graças ao PAAS. Então, o que nós tivemos aí? O fato de que nós, quando foi criado o Enem, subtraiu-se dos 100% das vagas, 20% para lá, e agora elas estão voltando, só que já reservadas para estudantes de escola pública. Então, pelas nossas simulações, pensando o vestibular do ano passado e do ano anterior, que tinha os dois sistemas, em geral o PAAS nos dá como resultado em torno de 30% de alunos de escola pública no atual modelo, mais esses 30%, 35%, mais os 15% que estão no Enem, vai dar aí os 45% a 50% a depender, evidentemente, do rendimento da prova. Tá certo? Então, esse é o cenário. A decisão por não ter o Enem, ela foi marcada sobretudo por causa da questão do calendário, porque pior seria não preencher essas vagas, e talvez vocês como candidatos não sabem, mas a gente faz várias listas, por quê? Porque às vezes os candidatos passaram em outra universidade e não vêm fazer a matrícula. Se nós fizéssemos isso contando tantas vagas, e num período muito curto de matrícula, que fosse possível, talvez nós não preencheríamos nenhuma vaga. É lamentável tudo o que está acontecendo, mas nós estamos sempre muito atentos e preocupados com vocês aí. Certo, muito bem, Zé. Então, em termos de prejuízo, o aluno da escola pública, ele não vai necessariamente sofrer algum prejuízo em relação a essa mudança, né? Não, porque uma coisa importante, talvez os candidatos não sabem, mas dos 16 mil e poucas pessoas que se inscreveram no ano passado, no edital Enem, 12 mil, mais de 12 mil, estavam inscritas também no vestibular. Então, portanto, há uma coincidência de mais de 70% dos candidatos que estão concorrendo. E como vai haver essa reserva de vagas mínima, nós vamos ter, então, portanto, talvez até fique mais fácil, considerando que vai ter a relação candidato-vaga, vai diminuir, o número de pontos, a nota de corte para passar para a segunda fase vai diminuir. Então, ano passado, nós tivemos em torno de 12 mil pessoas na segunda fase. Esse ano, a depender do rendimento da relação candidato-vaga, podemos ter até 18 mil pessoas. Então, nós estamos trabalhando aí com um outro cenário, né? De que, para poder atenuar as diferenças. Nós temos, gente, o nosso discurso sempre foi esse, nós sabemos da realidade educacional diferenciada nesse ano, por isso que nós vamos fazer uma prova com essas características também. Então, notem que nós estamos muito preocupados e queremos continuar a fazer a política de inclusão, porque esse é o propósito e essa é a regulamentação, é a regra da Unicamp. O fato de não ter o Enem, simplesmente transfere essas mesmas vagas para o sistema do vestibular, aplicando quais regras? As regras que estavam no Enem. Então, não vai ser prejuízo para o candidato. O prejuízo vai haver para aqueles que, infelizmente, estando em outras regiões muito remotas do país, não tenham condição de fazer prova nos locais em que nós oferecemos a prova. Mas, para quem está no estado de São Paulo inteiro, quem está nas regiões e nos estados em que nós fazemos prova, como Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e Curitiba, você terá oportunidade de disputar as vagas pelo sistema do vestibular. Certo. Isso é, estavam previstas aí 639 vagas para ingresso através do Enem, né? Todas elas agora são transferidas para o vestibular tradicional. E como fica? Eu acho que a principal dúvida do pessoal, que talvez não esteja entendendo muito bem, é a questão da porcentagem de como vai ser essa transferência. Porque até então tínhamos aí 15% de vagas reservadas para a escola pública, né? E outros 10% reservados para pretos e pardos. Esse remanejo, ele vai funcionar de que forma, percentualmente falando também, tecnicamente? Então, vamos pegar primeiro pela cota de autodeclarados pretos e pardos. As cotas do vestibular, elas eram no mínimo de 15%. E tinha 10% no Enem. Então, agora nós vamos adicionar esses 10% a esses 15%. Então, portanto, cotas mínimas de 25%. Com o sistema móvel que tem no Unicamp, você pode chegar até 37% de cotistas, né? E aí, escola pública, o que nós temos? O PAAS, que continuará a funcionar. E aí nós teremos os 10% de escola pública do Enem, mais os 5% de escola pública, que são autodeclarados pretos ou pardos. Então, por isso que dá esse piso mínimo de 15% em todos os cursos. E aí vai subindo, porque daí nós vamos aplicar o PAAS. Então, por isso que nós não vamos ter um resultado muito diferente em termos percentuais do que aconteceu neste ano. É muito importante vocês entenderem isso. De que o que nós estamos fazendo é, infelizmente, pelo calendário não caberá o Enem, mas as regras do Enem serão aplicadas dentro do vestibular. As políticas de cotas e as políticas de buscar os alunos de escola pública são as mesmas e nós chegaremos às métricas, aos resultados parecidos com o que nós tivemos neste ano. De fazer uma universidade com qualidade e uma universidade com inclusão. Certo. E lembrando que essa é uma decisão para esse processo seletivo, né, Zé? Não implica nos próximos o cancelamento do Enem, né? Exatamente, por conta da impossibilidade do calendário. Acho que esse é o principal cenário. A universidade não está o tanto que nós vamos manter a seleção dos indígenas, vamos manter a seleção de vagas olímpicas, porque tudo aquilo que não depende do Enem será mantido. É, eu acho que é importante a gente tocar nessa questão do calendário também, porque a gente reforçou muito durante a enquete que estava aberta ali para a votação da decisão da data, que dezembro seria uma data que possibilitaria o uso das notas sem qualquer prejuízo para a Unicamp, né? Eventualmente, maio já estava descartado, porque não tinha nenhuma condição, e janeiro era uma incógnita para a gente e agora, com a divulgação dos resultados, ficou bem claro que não seria possível, né, Zé? É, porque o janeiro que eles colocaram na enquete, que isso é importante, que eu vejo as reações nas redes sociais, né? O janeiro da enquete era dia 10 e 17 de janeiro. Aí eles estão fazendo com as provas dia 17 e 24 e depois dia 31 a prova do Enem Digital e assim por diante. Ou seja, dentro desse cenário, eles avançaram. Se tivesse sido 10 e 17 de janeiro, os 60 ia... Tudo bem a Unicamp segurar uma semana, mas agora esses 15 dias, que daí tem ainda a Semana Santa e tudo isso, comprometeria muito o nosso calendário. Entendi. Zé, agora uma dúvida que o pessoal tem apontado aí. Lógico que muita gente disse, ah, mas o ano já está praticamente perdido, a gente pode adiar aí um pouco mais o início das aulas. Uma série de fatores implicam nesse adiamento, né, Zé? Com certeza, porque é óbvio que o ano não está sendo regular, né? O ano está sendo atípico. Mas nós temos as atividades de graduação que estão sendo mantidas, nós temos grupos de pesquisa, o calendário da universidade envolve a graduação, a pós-graduação, existe a questão de pesquisas, inclusive com grupos internacionais, tem uma série de compromissos e protocolos que a universidade tem que cumprir. Se nós adiássemos o início de aulas lá para, sei lá, metade de abril, nós iríamos terminar o ano de 2021 só em 2022, ou seja, nós iríamos postergar uma situação que poderia encavalar em determinado momento aí e causando muitos danos também para os estudantes que já estão na Unicamp. Então, agora você pense no seu colega que entrou na Unicamp em 2020, e ele teve uma ou duas semanas de aula e aí tudo virou ensino remoto. Então, também, nós não queremos postergar essa situação ao ponto que a pessoa se desanime e se desliga da universidade. Queremos ter todo mundo aqui com a gente. Sei que, muitas vezes, e algumas críticas que aparecem, ah, a Unicamp é até a oitava chamada e tal. Uma noitava chamada entra cinco, oito pessoas na última chamada. Nós não estamos falando de seiscentas e tantas. Então, por isso que não pode haver um ingresso ou o começo das aulas em prazos diferenciados para os estudantes. Então, nesse sentido, gente, observem o vestibular, então ele vai ter um número maior de vagas. Então, até respondendo uma pergunta aí, isso vai levar a uma diminuição da concorrência, vai levar a uma possível queda da nota de corte, se considerarmos os resultados do ano passado. Então, o prejuízo, a gente admite que existe. Para quem? Para quem está muito distante dos locais de prova e não terá oportunidade. E lamentamos isso. Mas 70% dos inscritos no Enem estão inscritos no vestibular. Então, desta maneira, o sistema funcionará de uma maneira que beneficiará os candidatos. José, outra dúvida que surgiu aqui também é aguardar a nota do Enem. Enquanto isso prejudicaria o nosso processo, correria o risco de, por exemplo, perdermos as 60, 639 vagas por ociosidade mesmo? Existe, porque vamos pensar o seguinte, dia 15 de março, quando começam as aulas, você sabe que você pode faltar 25% das aulas. Quando alguém entra depois da terceira chamada, ele já entra com algumas faltas. Aquele aluno que entra na última chamada, que é a data limite da matrícula, ele não pode faltar mais nenhum dia ao longo do semestre, porque senão ele vai ser reprovado por falta. Porque isso é a lei que determina, tá certo? Então, notem, se nós colocássemos essas chamadas, se todo mundo viesse e matriculasse, perfeito, o prejuízo seria a decisão de cada um que perdeu duas semanas. Mas, se a metade desses alunos não viessem se matricular, porque o Enem, quem usa o Enem, também está concorrendo em outras capitais, em outras universidades, em outras cidades, se esses alunos não se matriculassem, nós não teríamos tempo hábil para convocar alguém. Porque também as pessoas demoram para se deslocar até chegar às nossas cidades aqui, Campinas, Limeira e Piracicaba. Então, por isso que existia, sim, o risco de não preenchermos essas 639 vagas. E aí, entre um risco enorme e um risco menor, nós optamos pelo risco menor. Ótimo. Léo, uma dúvida que está aparecendo aqui é em relação aos anos anteriores do Enem. Por que a gente não vai utilizar, por exemplo, o Enem 2018 e 2019? Porque seria injusto com o candidato de 2020. Porque, na verdade, nós estaríamos dizendo, porque o aluno que está terminando o terceiro ano do ensino médio este ano e que não tenha feito, não poderia disputar. Então, nós estaríamos dizendo que aqueles que fizeram, mesmo que como treineiros no outro ano, foram favorecidos. E o processo de seleção, ele tem que ser dado em condições isonômicas, em condições iguais para todas as pessoas. Eu não posso dizer, olha, quem terminou o ensino médio até 2019 pode prestar. Vai ter 20% das vagas na Unicamp. E quem termina em 2020, se quiser, presta o vestibular. Seria injusto, né? Ou seja, para todas as decisões a Unicamp. Mas, Marcos... É, acho que travou um pouco. Vocês conseguem me ouvir, pelo menos? Tá, não, é porque como travou eu não ouvi a sua pergunta. Então, de qualquer maneira, muita gente perguntando aí várias coisas, pedindo até para você falar mais. Isso, por favor, Zé, eu vi exatamente isso. Como eu não ouvi a pergunta, eu vou falar do PAAS. O PAAS, ele é uma bonificação que é dada em cima da nota padronizada dos candidatos. Quem fez integralmente em escola pública tem 20 pontos e fez todo o ensino fundamental. E 40 pontos fez todo o ensino médio. Você pode somar os dois. Então, quando você se inscreve, vai ter lá, você é optante pelo PAAS? Por que isso? Porque sabemos que existem aí disparidades. Então, esta é uma média, não é nota bruta. Não é pensando, vai ter 72 questões, eu já entro com 60? Não. Na primeira fase? Não, lógico que não. Isso é média padronizada. Então, todo estudante que fez escola pública, independentemente de ser preto ou pardo, pode concorrer no PAAS. Quem é escola pública e preto ou pardo, a gente recomenda, opte pelo PAAS e concorra também pelas cotas. Porque daí tem uma junção do sistema. Eu acho que uma informação importante que seria interessante a gente disponibilizar agora também, é que hoje, no nosso site, a gente atualizou uma tabela de como fica a distribuição dessas vagas que eram do ENEM e agora vão para o vestibular tradicional. Sim, nessa página você tem o número de vagas em números concretos, para você não ficar aqui falando de números abstratos. Vou até responder aqui, Juju citou o livro, que falou assim, só 25% das vagas vão ser para a escola particular? Não, porque o sistema, quando a gente fala em cotas de pretos e pardos e escola pública, eles se entrelaçam, tá certo? Na verdade, o que existe é cotas de 25% de pretos ou pardos e haverá, nesse cruzamento, 15% de escola pública. O restante é por ampla concorrência, tá certo? Então, existe a ampla concorrência em torno de 45% a 50%, ou até ultrapassa os 50%, dependendo do ano, né? Exato. E aí, para conferir como fica a distribuição dessas vagas, essa tabela, ela está disponível ali no site da Conveste, no espaço específico de vestibular 2021. A gente tem um texto lá, atualizado, com todas as informações, você encontra um link lá para essa tabela também. Agora, Zé, muita gente faz confusão achando que a Unicamp vai ser, o ingresso vai ser afetado por não utilizar o Enem, porque o SISU vai ser descartado, mas a Unicamp, nos cursos de graduação, especificamente, não utiliza o SISU, né? Não, a Unicamp não usa o SISU, né? Porque, dentre outras coisas, no SISU, as pessoas não optam pelo curso da carreira, mas optam pelo curso que tem nota, né? Então, isso acaba elevando a evasão. A Unicamp tem um dos menores índices de evasão. O que é evasão? De existência dos cursos. Por quê? Porque, exatamente, selecionamos alunos que têm interesse em fazer aquele curso. Certo. Eu estou vendo uma pergunta aqui, do pessoal, em relação à taxa de inscrição, se vai ter algum aumento ou não. Não, é o mesmo de três anos, R$170,00. R$170,00. Certo. Certo. Os demais processos, você já comentou, mas acho que é legal a gente prisar. Pagas Olímpicas, o vestibular indígena, o próprio PAIS, como você disse, eles permanecem esse ano, né? Permanecem e serão divulgados conforme o seu tempo, tá? No meio de tudo isso, a Convest aproveitou para abrir, novamente, as inscrições para solicitar a isenção, né? Um programa complementar de solicitação da isenção das taxas, certo? Isso. Para aquele candidato que talvez estivesse pensando só no Enem, e como a taxa do Enem era muito pequena, né? Ela era uma taxa praticamente simbólica, e ele não pediu a solicitação e faz jus, agora nós estamos abrindo exatamente para dar mais oportunidade para que estudantes que venham de escola pública e com renda de até R$1,5 salário mínimo per capita, possa solicitar a isenção. Para os cursos de licenciatura do noturno e tecnologia do noturno, não precisa ser de escola pública e nem ter critério socioeconômico. Ela é uma isenção dada para todos os candidatos. Prova vai ser feita em BH também. Vou respondendo você e vou bater no olho aqui para... Maravilha, Zé, maravilha. O edital vai ser divulgado essa semana ainda, se não amanhã, depois de amanhã, porque já está com o diário oficial, aí depende deles, entendeu? Isso, agora você sanou a dúvida que todo mundo está fazendo nas redes sociais, e começamos a live já, a primeira pergunta foi o edital. O pessoal tem pedido muito o edital, a gente na outra live tinha comentado que iria divulgar, mas como é um ano atípico, a gente teve aí uma diferença de datas, vamos dizer assim. Bom, Curitiba, vai ter prova, Zé? Vou acompanhar algumas coisas. Em Curitiba, Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e 32 cidades no estado de São Paulo, incluindo cidades novas como Fernandópolis e Baruíri. Maravilha. Bom, eu estou acompanhando aqui, é uma coisa que eu não posso deixar de falar, talvez ninguém tenha visto, mas na live anterior e nessa live aqui ainda, nós estamos recebendo várias mensagens aqui de Zé Alves sendo aclamado a ministro da educação, né, Zé? Eu acho que eu não sei se é bem querer ou mal querer nesse caso, né? Mas, na verdade, assim, agradeço pelo carinho e pela torcida, mas a minha responsabilidade é fazer um bom vestibular e assegurar que vocês têm uma prova adequada às realidades educacionais e que nós estamos, tenho certeza, gente, que nós quebramos muito a cabeça em relação a essa proposta que foi apresentada. Lamentamos muito por conta da situação, porém, ela não é uma situação do nosso controle, né? Porque, afinal de contas, isso tudo aconteceu nessas condições aqui. Vai ter Profix, tá? Esperem até o final do mês, novidade do Profix, talvez utilizando um outro sistema aí, tá? Mas vai ter prova de segunda fase aplicada fora do Estado? Vai. As capitais que foram citadas continuam a ter prova de primeira e segunda fase aí, tá? Vai ter prova de habilidade específica também. Aí, a prova de habilidade específica, ela é aqui em Campinas. Só o pessoal da música que vai fazer totalmente online dessa vez a prova de habilidade específica. Vamos aproveitar pra falar um pouquinho da prova, né, Zé? Ela tá sendo reajustada. Pode falar. Os conteúdos que estão cobrando saem junto com o edital, tá bom? Isso, exatamente. Saem também junto. Amanhã. Vai destravar as coisas de vocês aí. É, Zé. Falando sobre as provas, em outras lives e outras questões, você já tentou reforçar sempre que o conteúdo que vai ser cobrado, ele principalmente vai focar no primeiro e segundo ano, né? Porque é o terceiro ano, com essa questão do ensino à distância e tudo mais. O que você quer dizer pra gente sobre isso? Então, a prova, ela vai ser, como a gente tem dito, desde abril, uma prova que vai ser mais acessível, que vai ser uma prova mais contextualizada, em que a leitura, a interpretação e aplicação da ciência ao cotidiano vai ser utilizada. Vai ser a prova com a cara da Unicamp. Quer olhar as nossas, preparar as pra provas? Olhe no nosso site as provas dos anos anteriores. Pensem naquelas que são as questões mais simples. Vai ter um perfil com essas questões mais simples. Isso é a orientação para as bancas, tá certo? E, nesse sentido, mais conteúdos de primeiro e segundo ano do que os de terceiro, tá? Então, e a prova será feita em dois dias, como já foi anunciado a outra vez, no primeiro dia. Inclusive, essa é uma novidade, vai ser uma prova numa quarta e numa quinta-feira. Por quê? Porque não sobrou tempo pra gente. Quando o Enem anunciou o seu calendário, ele deu uma bagunçada geral. Então, a USP, a FUVEST, um exame maior, escolheu o primeiro fim de semana. E aí, por conta do início das aulas na Unicamp, porque notem, a Unicamp tem a segunda fase integralmente aberta, né? Ou seja, questões... Então, o tempo de correção e os nossos critérios de correção são muito bem trabalhados e muito bem aplicados. Então, por isso, nós precisaríamos de um bom tempo até divulgar os resultados. Não adiantava falar, faz a prova em 28 de fevereiro. Eu não vou ter tempo de corrigir as provas. Não haveria tempo hábil pra corrigir as provas. Então, por esses motivos, nós estamos fazendo a prova. Então, primeiro dia, 6 de janeiro, prova de 72 questões, diminuiu de 90 para 72 questões, para o pessoal de Humanas, Artes e Exatas. No segundo dia, prova de Biológicas e Saúde, numa quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. Certo. E muita dúvida também, Zé, em relação às medidas de cautela sobre a pandemia que serão adotadas para essa prova. Acho que é legal a gente falar mais uma vez sobre isso. Nós vamos ter todos os protocolos, né? Segundo a orientação do momento. Porque não adianta falar hoje o que pode acontecer até lá. Mas, de qualquer forma, no protocolo do momento, tem máscara, tem a questão do álcool gel, distanciamento de, no mínimo, um metro e meio. Por isso, nós vamos fazer salas, nós vamos dividir o número de dias para poder distribuir os estudantes e evitar a aglomeração. O Lucas Pereira está perguntando aqui se tem alguma chance da prova ser adiada novamente. Olha, por uma questão da pandemia, se as condições estiverem assim, é claro que há possibilidade. Mas, hoje, no cenário que nós estamos trabalhando e com as orientações que têm vindo das autoridades da área de saúde e o nosso próprio comitê aqui da Unicamp, nós acreditamos que não. Porque há uma série de protocolos em vias de serem adotadas aí que inclui o retorno às aulas em alguns estados e algumas cidades. Então, por todas essas questões, nós supomos, porque se for adiar, não é adial da Unicamp, é adial de todo mundo. Então, esperamos que a situação, eu sei que nesse país fazer previsão está difícil, mas esperamos que a situação comece a melhorar a partir de agosto. Então, consequentemente, nós temos aí uma expectativa de fazer a prova no calendário planejado aqui. Tem uma pergunta aqui sobre onde encontra a lista com o número de vagas pelas copas. Essa lista foi disponibilizada hoje no nosso site. Isso. Quando você entrar no site, vai estar um cantinho lá onde está a notícia de que não vai usar a nota do Enem. Está ali informações e notícias. Você abre a matéria ali e vai ter um clique. Veja aqui a relação, a distribuição das vagas. A Marês, Bi, ela está perguntando aqui se a segunda fase vai seguir o modelo do ano passado. Bom, vai seguir o mesmo modelo do ano passado. Vai seguir o mesmo modelo do ano passado. Vamos ver aqui mais algumas dúvidas. Cheguei agora. A prova será aplicada em Curitiba também, será, né, Zé? Sim, será aplicada em Curitiba. Quando sai... Pode falar. Pode falar. Aqui mais uma pergunta do Jonatas. Quando sai o resultado da isenção? O resultado da isenção de quem pediu antes, quem fez o primeiro pedido, sai no dia 28. Os demais saem no comecinho de agosto. Mas haverá tempo de recurso e assim por diante. E nós tínhamos 6,6. Nós vamos dar... Do atual pedido, já foram mais de 11.500. Nós vamos dar, seguramente, mais de 10.000 isenções. Vamos atender todos os que entregaram a documentação. Ou seja, nesse momento, a gente está trabalhando com piso, né, Zé? Não está trabalhando com teto aí do número de isenções que serão concedidas. Exato. Tudo isso considerando o contexto da pandemia e assim por diante. A Sara Regina está perguntando se na segunda fase vai ter reserva de vagas. Sim, a reserva de vagas é para o conjunto geral do vestibular, né? Ou seja, então as pessoas são candidatas a essas vagas reservadas. E os critérios são aplicados tanto na primeira quanto na segunda fase. A Laila Andrade, ela está falando aqui. A data da matrícula da Unicamp é a mesma da divulgação do resultado da FUVEST. Como funcionará isso, tendo em vista que o aluno normalmente presta as duas? Isso é uma dúvida já de anos anteriores. Então, você vem e matricula com a gente. Se você não matricular com a gente, boa sorte na FUVEST. Porque as matrículas, elas são independentes. Por isso que a gente faz mais de uma chamada. A gente sabe que isso acontece. Da mesma maneira que também tem alunos que optam pela Unicamp e que não se matriculam. Por isso que eles também fazem segunda chamada, terceiras e assim por diante. É a hashtag vem para a Unicamp, né, Zé? Vem para a Unicamp. Eu na Unicamp, né? Vem para a melhor. O Guilherme está perguntando aqui se a rede SESI entra como pública ou particular no pedido da isenção. Ela é uma instituição privada. Privada, né? Olha, o Vitor, ele fez uma observação aqui, tá certo? São muitas perguntas, a gente não está conseguindo responder a todas. Mas ele fala uma coisa aqui, que muitas delas vão estar no edital amanhã. Isso é verdade, né, Zé? Muitas dúvidas vão estar bem escritas lá no edital. Prova em Curitiba. Como ficará as aulas práticas de 019 e 020? Eu dou essa informação. Eu dou essa informação. As aulas práticas, quando nós retornarmos, eles serão os primeiros a voltar e terão as aulas práticas. Por exemplo, o pessoal da área médica, aqui no estado de São Paulo, já foi autorizado, porque quem está na zona amarela, Campinas, onde está a faculdade de medicina, e Piracicaba, onde está o Donto, estão na fase vermelha. Mas se voltarmos à fase amarela por 14 dias, as aulas devem voltar antes dos demais estudantes. Por quê? Para que esses candidatos possam se preparar. Esses candidatos não, agora alunos, eles possam se formar. E os demais terão atividades, disciplinas estão sendo programadas, para poder suprimir essa defasagem, a falta da aula prática nesses anos aí. Gabi, nota de corte depende da relação candidato-vaga e do desempenho dos alunos. Ela não é definida antes. A tendência, sobretudo com a unificação dos sistemas e com mais vagas, é que a nota de corte caia. Uma pergunta aqui é sobre a oficina de redação para professores. Vai ter esse ano ou não, Zé? Vai ser online, depois já aguardem novidades. Aproveito que eu vi uma pergunta e acho que ela apareceu mais de uma vez. Instituto Federal é escola pública, ETEC é escola pública, tá certo? Então, tudo isso pode solicitar, pode tanto usar o PAAS, quanto solicitar isenção, se for o caso. Uma outra pergunta que eu vi aqui, que acho que vale a pena responder, é o fato que o PAAS é um sistema de bonificação, mas entra tudo na ampla concorrência. Por isso que a nossa ampla concorrência é maior, né? Porque, na verdade, é feita uma listagem única com os candidatos. A oficina é só para professores, tá, gente? Não é oficina para estudantes. É uma oficina de redação para professores. Acompanhe na nossa página lá. Isso, nas próximas semanas a gente vai divulgar aí, acredito que pelo YouTube, que a gente vai fazer, as transmissões aí, acho que bastante conteúdo vai ser disponibilizado aí nas próximas semanas. A Amanda fez uma pergunta importante aqui, ó. Quem é de escola pública vai optar pelo PAAS ou pela reserva? Não, você vai ter lá dois campos. Você vai indicar duas vezes, porque eu quero tanto a reserva, que é a reserva que estava do Enem, quanto pelo PAAS. E aí, na verdade, aquilo que existia, você concorria duas vezes, você concorrerá automaticamente aqui da mesma forma, tá? Quem é formado pelo Enem, Zé? Essa é a dúvida que apareceu aqui agora. Funciona como aluno da rede pública mesmo, né? Funciona como aluno da rede pública. Porém, saiba que nós averiguamos se você estudou algum período na escola particular, tá certo? Então, quem tem certificação pelo Enem ou pelo Enseja, estes casos são analisados, né? Porque nós já vimos tentativas aí de burlar as regras usando esse sistema. E hoje em dia está tudo informatizado, nós temos acesso ao banco de dados de todos os matriculados do país. A Ana está perguntando aqui se tem como concorrer ao PAAS e as cotas ao mesmo tempo. Tem. Você deve, inclusive, indicar isso. Concor o PAAS. Tudo que beneficia um estudante na Unicamp é feito, gente. Então, portanto, você nunca será prejudicado se você tem uma política de ação afirmativa a seu favor, tá certo? Então, você pode, você pode indicar tanto o PAAS quanto as cotas. Outra dúvida aqui na mesma linha. Sou estudante de escola pública, mas não de família de baixa renda. Tenho direito às cotas, mas não à isenção, certo? Certo. Daí você concorre ao PAAS normalmente. Você paga a taxa e concorre normalmente. Eu vi uma pergunta que apareceu aí no meio do caminho, que também passou. Para aqueles que querem meia taxa por conta de desemprego, também vai haver. E o calendário é lá no meio de agosto. É só acompanhar a página. Certo. Essa live vai ser salva? O Jeves está perguntando. Vai sim, Jeves. A gente vai disponibilizar ela no nosso Instagram e provavelmente em todas as nossas redes sociais. A Júlia e Pedro... Pode falar, pode falar. Que serão, sim, duas provas diferentes. Porque, claro, nós não vamos aplicar a mesma prova se você sabendo o que aconteceu no dia anterior. São provas com as mesmas características, mas duas provas diferentes. Legal. A Júlia e ele está perguntando se vai ter curso que não vai receber aluno. Não, todos os cursos receberão os alunos. Todos. É a preocupação maior, né, Zé? Exatamente. Teremos 69 cursos aí oferecidos por vocês. Com 3.340 vagas. 3.234 nesse sistema e outras tantas por outros sistemas aí. A Carolina está perguntando se na Unicamp tem cota para quilombola. Não, não tem. Mas o quilombola pode se autodeclarar preto ou parto. Para doador de sangue, tem alguma modalidade na isenção? Não. A segunda fase. Terá reduções nas questões? Não reduz o número de questão, mas vai ser com as mesmas orientações de uma prova contextualizada e adequada ao nível de dificuldade deste ano. Tá certo? Uma prova um pouco mais leve. Tem um pedido aqui da Gabi, para a gente falar um pouco, para você falar um pouco, sobre a primeira e a segunda opção de curso. Zé, vamos aproveitar que está surgindo algumas dúvidas também. A gente já esclarece isso aí. Vamos lá. É importantíssimo você indicar para a Unicamp qual é a sua primeira opção de curso. Como é que isso funciona? Você vai se classificar na primeira opção. Se por acaso você não classificou como primeira opção, você não foi aprovado, mas você tem uma boa nota, você vai entrar no cálculo da segunda opção de curso. Tá certo? Em geral, a segunda opção de curso, ela é menor. A nota exigida, esse curso, tende a ser um curso mais fácil do que aquele que é a sua primeira opção. Porque se você, num curso que tem uma concorrência menor, não conseguiu, provavelmente você não vai conseguir entrar na segunda opção no curso mais concorrido. Vou dar um exemplo concreto. Ah, pai, eu quero Medicina, que é o curso mais concorrido. Aí eu coloco o curso de Nutrição. Bom, se eu não conseguir passar em Nutrição, com certeza eu também não vou entrar na Medicina. E lembrando que primeiro nós atendemos todos os candidatos de primeira opção. Esgotado isso, é que nós passamos a chamar os candidatos de segunda opção. Tá certo? Então, essa é a regra geral. Tem algumas exceções, mas essa é a regra geral. Pra facilitar essa escolha, a gente é disponibilizando o site também, essa tabela, com as notas padronizadas. E daí, só pra corrigir um pouquinho aqui, pra não dar erro na informação. Nós chamamos todos os candidatos de primeira opção. E depois nós chamamos os candidatos que, por exemplo, tenham tido a nota superior ao que nós chamamos de nota mínima de opção. Aí ele também pode ser chamado antes daquele candidato que tá em primeira opção, mas tem uma nota muito baixa. Colocar um exemplo concreto. De novo, nesse caso... Vou mudar de curso, porque esse exemplo que eu dei não funciona. Nutrição e medicina. Mas vou pensar no caso de alguém que tá fazendo um curso de história e coloca como segunda opção o curso de estudos literários. Hipoteticamente, a minha nota final, não vou falar de cada um, foi de 620 pontos. A nota mínima de opção lá do curso de estudos literários é 500. Não sei aqui o número, mas tô jogando, mas é em torno de 500, 550. Então, portanto, eu vou ver. Depois que eles preencherem, todos os que ultrapassaram a primeira opção do curso de estudos literários estão acima desses 500. Como eu tenho uma nota 620, eu também posso concorrer. Então, eu vou entrar na frente daquele que tá em primeira opção do curso de estudos literários, mas que tem uma nota mais baixa, inferior a esses 500 pontos. E bastante dúvida aqui surgindo, acho que o pessoal vem entrando agora e acho que seria legal a gente fazer um parâmetro de novo sobre como fica o remanejo das vagas que seriam utilizadas pelo Enem. Só pra gente contextualizar aí quem tá chegando agora. Então, vai lá. Recapitulando tudo. Isso. Às vezes alguém escreveu, é uma bagunça, não, vai me vender a bagunça então. A questão é o seguinte. A Unicamp, até 2018, tinha como ingresso apenas o vestibular. E lá dentro tem regras e tinha políticas de ação afirmativas, como o PAIS. Depois, nós diversificamos pra poder dar oportunidade a estudantes de outras partes do país e assim por diante. Criamos o PAIS, o vestibular olímpico, o vestibular indígena e assim por diante. Ora, este ano, por conta da data do Enem, a divulgação será do dia 29 de março e as aulas na Unicamp começaram do dia 15. Porque não adianta o INEP divulgar dia 29 de março se eu vou poder matricular vocês só depois do dia 7 ou 8 de abril. Então, tem um delay aí que eu tenho que gerar as listas, né? Mas voltando. Por conta dessa incompatibilidade do calendário, nós tivemos que migrar essas vagas do Enem, que essas vagas do Enem eram 20%. Então, essas 639 vagas estão adicionadas às mais de 2.600 vagas do vestibular da Unicamp. Quase 2.600 do vestibular. Então, nós vamos somar isso e formar aí o percentual de 3.234 vagas que estarão disponíveis pra vocês. Só que as vagas que eram do Enem, elas eram reserva ou pra pretos e pardos, ou pretos e pardos de escola pública, ou apenas escola pública. Então, essas vagas reservadas, elas serão integralmente reservadas. Pense da seguinte maneira. Como é que a Unicamp vai classificar? Nós vamos classificar como se tivesse um vestibular normal. Vamos classificar todo mundo como se tivesse as 2.500, 2.600 vagas. E depois nós vamos classificar todos os outros 600. Aí fica mais nítido pra você entender. Na prática, é uma única prova, mas tendo a convivência de dois sistemas dentro dele. Então, se você pensasse no vestibular, simplesmente, ele teria 2.600 vagas. E agora você tem as 639 pra efeito de classificação. Só que isso, como a gente vai trabalhar o vestibular como uma única prova, serão 3.234. Então, vagas. Então, portanto, no mínimo, no mínimo, 4 candidatos por vaga vão pra segunda fase. Aí tem cursos que passam 6, cursos que passam 8. Então, a nossa projeção indica que nós vamos ter mais 5.000 pessoas, pelo menos na segunda fase. Tá certo? Então, consequentemente, a nota de corte vai cair. Você vai ter mais oportunidade, porque o grande filtro é a primeira fase. Então, nós estamos flexibilizando de uma maneira que você poderá disputar em melhores condições a segunda fase. Acho que é resumir, né? Acho que o resumo é esse. Então, portanto, aí as cotas étnico-raciais, que eram 15% do vestibular e 10% no Enem, passam a ser de 25%. As cotas de escola pública, que só existiam no Enem, elas existirão dentro do vestibular com 15%. Os demais serão preenchidos pelo desempenho dos estudantes. Dentro do desempenho dos estudantes, que é feito pelo PAIS, e a nossa projeção indica, pelo menos 30% de estudantes entrarão, terão notas pelo PAIS. Porque essa é a sede histórica. Nós sempre tivemos, no mínimo, 30% de estudantes aprovados pelo PAIS. Tem ano que passa de 50%. Então, dentro desse programa, nós temos a projeção de chegarmos a aproximadamente 50% de escola pública. E quero lembrar, mais uma vez, que 70% dos inscritos no edital Enem estão inscritos no vestibular Goundecamp. Está certo? Então, portanto, nós estamos falando aí de um cenário bastante realista e próximo. Então, portanto, talvez a demanda ou o prejuízo não seja para um grupo tão expressivo assim. Lembrando que quem está em outros estados e utilizava o Enem, né, Zé? A Unicamp, ela é, se eu não me engano, a única universidade estadual paulista que faz provas fora do estado de São Paulo, né? Isso. Ou, pelo menos, com a abrangência que a gente faz de levar a muitos estados somente a Unicamp. Não é a mesma alternativa que o Enem propunha, mas é uma medida que a Unicamp sempre procurou adotar para favorecer também esses outros candidatos, né? Exato. Porque a Unicamp quer ter alunos de todo o país, quer ter os melhores alunos, escola pública, escola privada, de todos os cantos. Já falei isso várias vezes, milhares de vezes, e não me canso de repetir isso. Tem algumas questões, né, que vão se repetindo aqui, né, gente? Só para vocês lembrarem. Provas de habilidades específicas acontecerão, aguardem as orientações. Elas serão feitas, aquelas que forem presenciais em Campinas. Apenas a música que vai ser totalmente online neste ano, tá? Mas tem prova de habilidades específicas. Ribeirão Preto vai ter prova em primeira e segunda fase normalmente, tá certo? Legal. Lembrando mais uma vez. Desculpa. Eu vi a descida entre 15% e 27% de auto declarar de cota para a PP. A nota mínima de opção. Se o candidato tem a nota mínima, significa que nós temos um cote. E essas notas mínimas, em torno de 550, cada curso tem uma. Se os candidatos ultrapassam essa nota mínima, mesmo que ele... Vamos pegar uma situação concreta, curso de história. Tem 40 vagas, né? Vamos imaginar, então, os 15%, pega a tabela aí, Rick, que eu estou sem ela aqui. Os 15% são seis vagas. Então, no mínimo, seis estudantes auto declarados pretos ou pardos entrarão no vestibular. Os optantes por cotas entrarão no curso de história, no mínimo seis. Se o candidato, se o sétimo da lista está acima dos 450 pontos, que é a nota mínima do curso de história, ele também vai entrar. O oitavo vai entrar. Então, daí você vai vendo aonde que está essa tabela móvel para poder proporcionar uma política de inclusão mais incisiva. É esse o desenho, por isso que forma aí os 15%. 15% é o mínimo, né? Então, pode ser que os candidatos não tenham tido um bom desempenho. Vai entrar de qualquer maneira, tá certo? Vai entrar. A única coisa que elimina na Unicamp é zerar nas provas. Então, não pode zerar na prova. E depois, eu sei que tem muitas dúvidas sobre a prova, a gente volta daqui a pouco para fazer outra live para falar sobre a prova, a orientação e assim por diante. Porque acho que hoje o intuito é para vocês entenderem e correrem atrás, quem ainda não pediu a isenção, pedir a isenção e entender que a Unicamp continua a seguir os protocolos e as regras de fazer uma política de inclusão. Infelizmente, não pudemos usar o Enem este ano por conta do adiamento dos prazos. E aí, como já falei para vocês, uma coisa é você pegar um aluno em última chamada, cinco, seis alunos que se dispersam em cursos. Outra coisa é pensar que eu tenho 20% da minha turma entrando na última semana. Então, isso terá um prejuízo muito grande para a própria ambientação, né, Henrique? Porque as pessoas chegam na faculdade, falam amigos, aí já vai ter grupo tudo formado. Você chega depois de três, um mês depois, falam assim, bom, como é que eu me encaixo aqui? Porque uma coisa, quando tem uma ou outra, as pessoas acolhem. É bem legal. Mas agora, quando chega uma turma toda, vai ter essa rivalidade. Quem já foi na faculdade sabe. Tem as rixas das turmas e aí vai ficar aquela rivalidade e talvez as pessoas que é legal. E também não seria interessante dizer que esses alunos que chegaram depois, que esses alunos que chegaram depois, sejam prejudicados do ponto de vista da perda de conteúdos. Porque também tem várias atividades, gente, que quando a gente começa as aulas, a gente começa as aulas, tá certo? Então, acho que isso é importante vocês saberem. Até porque não tem graça chegar no bandejão sozinho, né, Zé? O negócio é chegar no coletivo ali, né? Isso, naquela colhida. E olha como nós estamos otimistas, né? Nós estamos otimistas porque, efetivamente, nós temos aí uma expectativa de estarmos todos presencialmente começando o ano de 2021. Vamos reforçar também, Zé, a questão da isenção complementar, que perdeu essa informação aí, e as inscrições abrem agora no dia 31, né? Dia 30. Perdão, vamos lá. Vamos até o dia 31 as inscrições da isenção. Da isenção. Muitas datas. Da isenção, é da 31. Elas já começaram ontem e vão até o dia 31. Isso. O articular abre o dia 30 de julho e vai até o dia 8 de setembro. Nós vamos ter menos chamadas este ano, tá? O Vitor Souza perguntou. Vai ter menos chamadas este ano, porque as chamadas virtuais, que foram três antes, no ano passado, este ano não vai ter. Nós já vamos direto. Nós vamos... Primeira chamada, matricula na segunda-feira e senta na carteira, meu amigo. Vai ser assim. A divulgação no dia 10, aí tem a comissão de averiguação para quem é cotista, e aí tem o tempo de você viajar para quem não é daqui da região, se preparar e chegar para entregar a documentação, e pá, dia 15 de março, primeiro dia de aula. E assim se vão feitos quatro chamadas. Quem pede redução pode fazer a inscrição antes e esperar o resultado para pagar? A gente está recomendando você... você esperar, mas pode, pode. Pode esperar para pagar. Que daí, na verdade, esperamos que não pague. Exatamente. Bom, Zé, são muitas dúvidas aqui. A maioria delas, como a gente já disse, está bem prescrita ali no nosso site nesse primeiro momento. As outras, muitas delas também, são referentes ao Edital, que será publicado ainda essa semana. A gente acha que é importante lembrar que nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, todos estão sempre muito abertos, né? Para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E as nossas lives são frequentes também, né, Zé? A gente está sempre aí. Bem, conversando com vocês, que acho que é um momento que estamos todos, né? Vocês estão ansiosos, nós estamos ansiosos, tem essa realidade totalmente inesperada para todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, nós sabemos, nós temos muita consciência do trabalho que nós estamos fazendo, muito cuidado com todos vocês, do ponto de vista que são os sonhos, são as expectativas. ontem, para ser bem sincero, quando vi várias queixas assim, estão tirando o meu sonho. Não, gente, nós só estamos, infelizmente, não podendo atingir todo mundo, como hoje também já não atinge, né? Se você pensar, hoje, só no estado de São Paulo, são 600 mil concluídos de escola pública. Por volta de 25 a 30 mil se inscreve no vestibular da Unicamp. Então, provavelmente, estes mesmos 25 a 30 mil estarão inscritos. Então, é esse o cuidado que nós temos, que nós estamos querendo sinalizar para vocês. Porque abrir o Enem é muito legal, porém, arriscar a não preencher as vagas seria muito pior. Uma universidade custa muito caro uma vaga na universidade pública no sentido de manutenção e de orçamento da universidade. A universidade, ela é pública, ela é gratuita, ela é um bem da sociedade e, por isso, nós não poderíamos jamais correr o risco, correr o risco de não termos o preenchimento das vagas como nós desejamos. As listas, Laura, as listas serão sempre virtuais, mas a primeira matrícula já vai ser presencial este ano. Nós não... Nós só vamos ter chamadas virtuais nas últimas. Porque, às vezes, não dá tempo de você chegar aqui em canteiras para começar a aula, entendeu? Porque, como a gente faz a prova nos vários estados, é essa preocupação aí para dar conta do calendário. Dar conta do calendário. Então... Bom, Zé, eu acho que as principais dúvidas, o objetivo principal da live de hoje foi cumprido. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode assistir novamente essa live ou, então, mandar aí para os nossos canais de atendimento, né? É, exatamente. Nós queremos... Eu sei que não é... Não foi a situação mais simpática tomar essa decisão, mas aqui nós estamos agindo com a responsabilidade de quem seleciona e organiza um processo de escolha dos alunos para uma das principais universidades da América Latina. Então, nesse sentido, nós não poderíamos brincar. O fato de que outros institui... Vamos imaginar se acontece alguma coisa. No ano passado, por exemplo, teve um problema com a nota de 6 mil candidatos e o INEP atrasou a divulgação, né? Nós tínhamos prazo naquele momento, né? Mas se atrasar a divulgação, se acontece todo... Se acontecer alguma coisa nesse contexto, como é que nós ficaríamos? Então, tudo isso pesou na nossa decisão aqui. E também é importante vocês pensarem, é importante vocês saberem que chegando aqui nessa Unicamp, vocês farão parte de uma universidade que tem complexos sistemas de pesquisa, tem um calendário... Então, também tem os alunos que querem se formar. Quando a gente adia infinitamente o calendário... Ontem eu estava conversando com uma amiga, uma aluna, uma orientanta de pesquisa de mestrado, e ela falou, na faculdade pública, não vou nem dizer o nome aqui, mas na faculdade pública que o meu irmão estuda, eles não tiveram aula nenhuma. Ele estava no último semestre, ia formar em junho. Não teve nenhuma aula, não teve nenhum... Então, nesse sentido, eu lamento, lamento muito, porque ele tem expectativa de se formar, inserir no mercado de trabalho. Não tenham dúvidas. Quando há uma suspensão de atividades, o mais prejudicado é aquele que mais precisa. Por quê? Porque é aquele que precisa entrar no mercado de trabalho, e aí a aula não comenta, e aí a faculdade não concluiu, não teve possibilidade de se formar, e assim por diante. Então, por isso que também não nos interessa adiar infinitamente o início do outro ano. Nós queremos voltar dentro do novo normal, que as pessoas chamam, palavrinha também já desgastada, mas é para saber que nós temos o cuidado com os alunos que estão aqui. Nós precisamos dar continuidade às atividades de pesquisa, não apenas remotamente, não apenas online, mas temos que dar presencialmente a condição de funcionar e continuar a valer esta universidade, a ser essa universidade uma universidade de ponta como ela é. E por isso nós contamos com vocês. Então, o que está acontecendo é, vamos selecionar os estudantes dentro dos alcances e da situação em que nós vivemos hoje. Então, a situação que nós temos hoje é de uma certa, de que um calendário aí que se desenha para o ano de 2021 exigiu da Unicamp essa tomada de decisão. Porém, essa tomada de decisão preserva todos os direitos e todos os interesses daqueles que são atingidos pela não aplicação do Enem, pela não utilização na nota do Enem. Lembrando que vocês, fazendo o Enem, vocês podem também concorrer em outras instituições. Claro que nós queremos que vocês venham para a Unicamp. Eu acho que é esse o recado que nós queremos aqui para vocês, tá? O Victor teve várias perguntas aí, acho que a gente respondeu o grosso e o que não ficou, escreve lá para a gente e dê uma força aí. E a gente espera as instruções de vocês a partir da próxima quinta-feira, no dia 30 de junho. É isso, gente. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso site. A gente, como eu disse lá no começo, procura sempre estar em contato direto, claro e objetivo com vocês, que são a razão do nosso trabalho, né? Amanda, que está pedindo pelo amor das deusas, o edital já está na mão do diário oficial. Quando ele publicar, a gente sai. Mas o edital não tem muita novidade, tem uma certa fúria, o edital é praticamente o mesmo do ano passado. O que muda apenas é a lógica do preenchimento dessas vagas do Enem. Na prática, a gente quase juntou os dois sistemas, tá? Mas se tem aí uma grande fantasia em torno de edital, pode começar a olhar do ano passado, que é basicamente a mesma coisa. Vai mudar as vagas, mas as vagas nós já anunciamos quais são e essa tabela das vagas já está na nossa página, gente. É isso aí. Certo, muito obrigado aí. Gaste mais tempo lendo outras coisas e menos tempo lendo edital, gente. Gaste mais tempo lendo literatura, mais tempo lendo os textos de vocês do que lendo edital. Isso aí, gente. O edital, aliás, tem sido tormento para a gente aqui. Como diz o ditado, a gente que cuida de rede social, a gente sente, Nicole. O pessoal está louco atrás do edital, mas agora essa semana ele vai sair, né, Zé? O Rick quer dar a comunicação, por isso ele está seguindo a pressão também. Então vamos ver se a gente libera os conteúdos juntos aí já amanhã ou depois, tá? O pessoal estava trabalhando com isso aí. Está ótimo, Zé. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. está bom. Obrigado e fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem e esperamos vocês aí. Vamos estudar aí, rapaziada. É isso aí, a Unicampus espera vocês de braços abertos, né? Vem para a Unicampus. Vem para a Unicampus. Muito obrigado e até a próxima live. Não vai cancelar o Profis, não. Se alguém tiver falando que vai cancelar o Profis, isso é fake news. Fake news. Aguarde, aguarde que teremos notícias em breve sobre o Profis, tá? Está ótimo, Zé. Muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente mais uma vez. Seguimos aí, juntos e prestativos. Até a próxima, gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Até mais.